Imagina a samba, tá na mente, esse é o nosso sentimento Duvido alguém te beijar delicadamente como eu E te dar tudo que aquele cara nunca deu Duvido ele cuidar dos vestígios no teu coração Transformando o que foi ruim em algo tão bom na nossa relação Deixa eu ser o seu fora da lei Te pegar, jogar a cama do jeito que eu sei E no quarto te levar loucura Entre a gente não vai ter pra escurar Quando eu tô apaixonado eu não sou comum Pra agradar uma mulher são três homens em um Sou romântico, sou atrevido Ainda prometo ser fiel contigo Tá na hora de assumir nosso namoro escondido Fica, escolha uma opção e fica Escuta o coração e fica Posso ser o que quer, seu amor ideal Fica, não vivo sem você Fica, não quero mais sofrer Fica, posso ser o que quer, seu amor ideal Fica, não vivo sem você Duvido alguém te beijar delicadamente como eu E te dar o que quer, seu amor ideal Só eu, só eu Duvido ele cuidar Os vestígios do teu coração Transformando o que foi ruim em algo tão bom na nossa relação Deixa eu ser o seu fora da lei E te pegar, jogar na cama do jeito que eu sei E no quarto te leva a loucura Entre a gente não vai ter vez tua Quando eu tô apaixonado eu não sou comum Pra agradar uma mulher são três homens em um Sou romântico, sou atrevido Sou romântico, sou atrevido Se você quer, seu amor ideal Sem não, tá na hora de assumir nosso namoro Respondi Respondi Fica, escolha uma opção e fica Escuta o coração e fica Posso ser o que quer, seu amor ideal Fica, não vivo sem você Não quero mais sofrer Posso ser o que quer seu amor ideal Quando eu não fiz tudo a mão Ele é o meu coração e fica Fica aqui Posso ser o que quer seu amor ideal Não vivo sem você Não quero mais sofrer Posso ser o que quer seu amor ideal Fica